e aí ó olá como é que tá aqui ó já já ela tá vindo ó e vai vir daquele jeito graças a deus né tá calor demais a chuvinha é bom que dá uma refrescada mas deu uma pancadona aqui agora há pouco aí passou e agora vem outra e essa vai vir bonita viu olha como é que o tempo tá oi 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 aqui ó que é o galpão que a gente fez praticamente pronto os povos estão lá no chão para colocar agora com o pessoal da civil aqui ó fizemos outra cobertura também o outro galpão onde que vai a caldeira né a caldeira e ali naquele canto ali vai os tanques vai aquele tanque ali que tá ali em cima e o outro que falta chegar e agora vai vir uma chuvinha brava graça a deus e a obra não para né ele tá aqui é todo vapor e pode parar né agora tomar um banho e descansar um pouco que amanhã outro dia